Vou te contar, primo. Você tem um mau gosto da porra. Eu não tenho nenhum grau de parentesco com essas zilas idiotas. E vocês caem fora daqui. A live vai começar em minutos. Cococinha não pode aparecer na live de marido? Claro que não. Vai afugentar todo mundo. Essas aí também são as suas belas modelos, Trou? Isso só pode ser brincadeira. Oh, sim, claro. Gostou? Eu diria que elas têm um perfume bastante peculiar. Ah, é que estão usando uma marca de perfume francês. Le Boston. Já ouviu falar? Ou seja, ela cheira como um francês. Por favor, primo. Preciso que me dê um banho frio. Deixe de frescura. O perigo já passou. Essa festa é uma tentação. Cadê o Justin que não vem? Ah, é você, Charles. O que aconteceu com o Justin? Minha nossa. Pela sua cara de cu, não me diga que houve merda com ele. Calma, está tudo bem com ele e virá daqui a pouco. Ah, deixe-me apresentar. Sou o Justin, a irmã gêmea do Justin. O Justin nunca me falou o que tinha irmã. Sabe, não somos muito próximos. E você deve ser a Mauricinha. Puxa, você é linda. Sai fora, sapatão. Meu coração é do Justin. Vejo que é fiel ao seu homem. Gosto disso. Isso de dizer que sou linda é sério. Ou está de zoação comigo. É verdade. Por que eu zoaria com você? É porque eu tenho cabeça grande e bem. Deixa para lá. Para mim, você é normal. É uma garota bonita. Meu irmão é gentil com qualquer garota, mesmo as mortais. Como gostaria que o Matt fosse como ele. Veja, o monstrinho fofo chegou. Não me chame de monstrinho fofo. Já vim aqui contra vontade. E não fique me constrangendo diante do Júnior. Tudo bem, pai. Não é a primeira vez que isso acontece. Ah, olá, Júnior. Vou bem, Lestat. E você? Não repare. Há um clima tenso entre eles. É, pude notar isso.